Fepolini perguntou aqui pra ti, Renatão Se tu considera a ideia de ir pra política, cara Tu que acha que o estado resolve tudo aí Tipo assim, eu não tenho mais saúde Eu não tenho condição física nem mental de me manter no plantão Se eu não conseguir de maneira nenhuma Se eu não conseguir nenhum tipo de licença na polícia Eu vou ter que acabar virando vereador pra não morrer, né E se eu não tenho mais condição física e mental de continuar exercendo meu trabalho Se eu não puder sair do país Eu vou ter que virar um negócio desse Vamos lá Mas a Maker como modelo de negócio, assim, se ela não estivesse fazendo esse negócio É uma das poucas que dá um bom resultado líquido como empresa Hoje em dia a galera vai botar na Maker ou vai colocar na Etena pagando 40% Ah, vamos meter na Etena São de gente Rapaz, um negócio que eu achei interessante O RodoRoddle é uma espécie de A Bisque e o RodoRoddle são espécies de DeFi ou não são? São DeFi no Bitcoin Inclusive o RodoRoddle essa semana Decidiu que IP americano não vai abrir mais porra nenhuma, não é isso ou não? A Bisque não é uma espécie de DeFi? Então existe DeFi no Bitcoin, tem um monte, não é isso? Sim, 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 tem Inclusive é uma narrativa desse ciclo, né? Uma multisig é uma espécie de contrato? Uma multisig é uma espécie de contrato ou não é? É, não é isso? Um multisig é uma condicional Que só dá acesso ao dinheiro se duas partes concordarem, não é isso? Sim Um time lock é uma espécie de contrato? É um condicional de tempo, não é isso? Na tua perspectiva então, Renato Tipo, o que existe de altcoin, cara O valor delas está em testar coisas que podem dar certo para depois se implementar dentro do BTC? Ou segunda camada Pode ser em swaps, por exemplo Pode existir daqui a 20 anos Eu acho que vai existir daqui a 20 anos Monero e Ethereum Essas redes vão existir Talvez o Monero seja útil para fazer atomic swaps, não é isso? Eles podem ter alguma utilidade própria Mas isso não é reserva de valor Perfeito Entendendo que esses ativos aí Claro, não são reserva de valor Mas eles têm o seu valor Nem que seja para o desenvolvimento posterior do ecossistema Tu chega a colocar parte do teu dinheiro Para talvez aumentar a tua quantidade de satoshi em algum deles Ou tu usa outros tipos de estratégia? Nada, velho Nada disso aí, velho Pode crer A maioria das pessoas que fazem 95% das pessoas que fazem trade se lascam, velho Se fosse para fazer trade Se eu fosse para fazer trade O que eu faria Eu não faço Mas o que eu faria É o que tem lá no minhaonra.net É capitalizar em dólar Tem várias sinalizações que o Bitcoin superaqueceu Mais múltiplo, p-top, cycle MVRV Isso, MVRV Exatamente, você vai ver Vai criar sua estratégia Quando o Bitcoin, por exemplo Passar da média dos 200 dias O dobro da média dos 200 dias Você começar a consolidar uma renda em dólar O funding, inclusive O funding está em 150, 200% no cash and carry É um sinal que é muito... Não é isso ou não? Sim, sim, sim Está estourando Sai fora Está estourando Aí você consolida a renda em dólar E geralmente o Bitcoin entre o topo e o fundo É entre 11 e 13 meses Se você consolidar 12 meses de renda fixa em dólar Quando ele chegar, o seu dólar todo na sua mão Você vai estar tudo na opeléxia Embora eu não tenha convicção De que o ciclo vai se repetir Porque quando teve ETF de ouro O ouro se estuplicou em 6 anos Sim, mudou bastante a dinâmica A gente pegou a time high Dome o Bitcoin O Bitcoin começa a crescer 50 mil 50 mil, 50 mil todo ano E não aconteça mais quedas Como foi no passado Sim Inclusive as quedas do BTC Elas têm sido ciclo pós ciclo Menos acentuadas Agora com a dinâmica do ETF É claro que existem alguns dados Que nem todo o capital Que está fluindo a partir do ETF É de institucional Tem muito varejo ainda Não, inclusive americano médio Que vende Bitcoin Para comprar ETF Para ter economia fiscal Que aqui no Brasil é o contrário Você tem isenção no Bitcoin Mas não tem no ETF Mas quando o cara tem um 401k Um IRA Com fundo de previsão americano O cara consegue isenção Comprar no Bitcoin Através do ETF Que não consegue ter no Bitcoin físico Perfeito Aí acaba sendo um jogo Meio que de soma zero O cara vende aqui E compra lá do outro lado Renato, efetivamente Eu vejo que tu fala do Bitcoin Não só como um investimento Mas como um hedge Mas tu fala mais do que isso Que o Bitcoin Ele é uma opção moral mesmo Como assim, cara? O que que tu entende disso? Você investiria Você investiria num brega pedófico? Não Definitivamente não Pois é Você Voluntariamente Investiria em um negócio Uma empresa Uma imóvel Que vai pagar imposto Para uma organização criminosa Que vai promover aborto E castração infantil? Não Conscientemente não Nosso governo brasileiro Promove aborto Financia aborto E castração infantil Sim ou não? Sim Quem tem imóveis Quem paga IPTU Quem paga IPVA Quem tem ações Quem tem títulos De financiar o governo brasileiro É com pasta dos seus crimes Ou não? Indiretamente é Ou diretamente é Tá pagando, né? Tá pagando Tá pagando Pode pagar sem consciência Sem consciência Mas tudo bem Mas ainda assim não muda o fato Mas não tem Ninguém sabe que o aborto Faz aborto no SUS Ninguém sabe o que faz aborto no SUS Tem alguém que não sabe Que faz aborto no SUS? Que existe tratamento de Como é? Redesignação de gênero agora? Paga pelo SUS Tem isso ou não tem? Tem Tem Você tá insatisfeito? Você tá insatisfeito? Tire seu dinheiro do país A única oposição não violenta É o desinvestimento Tem várias outras formas A arte, offshore Só que uma coisa É que com o real Você compra o Bitcoin com o real Você compra o Bitcoin com o real, bicho Você consegue não colaborar com o sistema Não é isso? Entendi É isso E o pessoal fica dizendo Ah, você tem dinheiro Você não segue a Deus Jó era rico? Davi era rico? Salomão era rico? Os caras mais ricos Eles ricos Inclusive Deus Quando ele obedeceu A vontade de Deus Deus ainda aumentava A riqueza do cara Não é isso? Sim Ou não? Deu a Jó Tudo em dobro e tal Sim Só o moleque não se livrou Matou os filhos Ainda mandando o cara Deu a mulher Igapuquentando o cara Não é isso? Bom Eu acho que essa É uma boa deixa Pra ir pras perguntas Nos comentários Meninos Temos perguntas aí? Vocês botaram? Cobraram? Pra galera perguntar Ou foi de graça Como é? Como é? Quanto satoshi Cada pergunta Galera Bom Enquanto a galera Sobe as perguntas aí Renatão Eu queria saber de ti E isso é O que eu imagino Que Todo DG Quer saber Quanto que você acha Que o BTC bate No fim desse ciclo? A gente não sabe Quando é o fim do ciclo Não faço a mínima ideia Vem Depende como é que vai ser A guerra nos Estados Unidos Depende de um monte de coisa Agora em real Em real Em real é bem fácil Em real o BTC vai valer milhões Agora Em real o BTC vai valer milhões É todo mundo ser milionário Agora Quando é que é o fim do ciclo? Inclusive É possível Que o BTC caia em dólar Nos próximos anos E não caia em real Sim Justo Eles vão No Rio Grande do Sul agora Eles vão desassorear a laguna Eles vão aprender A acabar com o negócio De legislação ambiental Que impede a retirada da areia dali Eles vão abrir a foz da laguna Eles vão fazer as obras Que tem que ser feitas ali Hein? Não O Rio Grande do Sul não reelegeu Rapaz O cara sádico Que manda um negócio de franca tudo Eles reelegeram O cara não reelegeram Eles pediram por isso ou não? Pediram o rei Não diz que se trata de Samuel Não é isso? Uhum Esse país só vai pra algum lugar Sua família, sua vida Só vai pra algum lugar Quando você assume a porra Dizer eu vou resolver minha vida Não é como o nome do cara É até dizer o macho da rua Mas o cara lá Não é isso? Como o nome dele Não E outro macho Eu ia chamar o cara de macho Não Mas é O cara tem que assumir Esse negócio de auto responsabilidade E achar que Pô E ter a certeza Que cara Ninguém tá por mim Se não eu Eu tenho que fazer o meu A salvação individual A salvação individual A mensagem é essa Não é isso não Eles podem te matar Mas se você controlar O que tá dentro do seu coração Meu irmão Ele não pode te submeter Não é isso? Perfeito É isso Perfeito Vamos às perguntas então O Deide Vieira Perguntou aqui Sobre as atualizações Do Bitcoin Tu sabe como funciona E pode explicar detalhado É Tem atualizações Que são retrocompatíveis Que se chama soft forks E tem atualizações Que não são retrocompatíveis Que se chama hard forks O cara chega Se você quiser Você pessoalmente quiser Atualizar alguma coisa Em Bitcoin Você vai fazer uma proposta Que se chama Bip Bitcoin Improvement Proposal Você vai colocar lá Pra ser discutido publicamente O tempo médio De discussão De um negócio desse É sete anos Se for retrocompatível Vai ser muito mais fácil Da comunidade aceitar E você pode inclusive Fazer a sua versão Do cliente Bitcoin Que aceite aqueles parâmetros E se aquilo for útil E desejável Pela maioria das pessoas Mais nós vamos adotar aquilo Perfeito É consenso É consenso Ela tá falando de consenso Como a internet É isso É o que as pessoas Não entende Há quem manda no Bitcoin Não sei o que lá E tal É isso O Bitcoin não é um aplicativo O Bitcoin não é uma plataforma O Bitcoin é um É como o TCPIP É um sistema É um protocolo Ele é um conjunto Ele é um conjunto de regras Que se você obedecer Aquelas regras Vários plataformas Vários aplicativos Vários sistemas Vão funcionar ali dentro Perfeito Inclusive Quando a gente tem Um hard fork Isso é uma forma Da galera que tem BTC ganhar uma grana Rapaz Muita gente ganhou dinheiro Com isso Muita gente Muita gente Não conhecia Rapaz Quando eu tinha conta Na Kraken Há anos e anos atrás Os caras depositavam Na conta Airdrop Sterla Lumens Que é dos mesmos criadores Da Ripple Vocês lembram disso? Digibyte Rapaz, Digibyte Me dá tantas alegrias Digibyte Existe essa desgraça Não Digibyte Ah, faz Era Bitcoin Gold Bitcoin Black Bitcoin Album Com escambau Não é isso Bitcoin com uma zorra É A galera lavou a água O que? O Fê Polini Perguntou aqui pra ti Renatão Se tu considera A ideia de hipa política Cara Tu que acha que O estado resolve tudo É tipo assim Eu não tenho mais saúde Eu não tenho condição física Nem mental De me manter no plantão Se eu não conseguir De maneira nenhuma Se eu não conseguir Nenhum tipo de licença Na polícia Eu vou ter que acabar Virando vereador Pra não morrer Eu não tenho mais condição Física e mental De continuar exercendo Meu trabalho Se eu não puder sair Do país Eu vou ter que virar Um negócio desse Agora a minha vontade Era tirar a licença Não remunerada E me embora Se eles deixarem Eu tirar a licença Não remunerada Eu espero me embora daqui Talvez no futuro De 10 anos Isso o país mude Ou no lugar Onde eu vou morar Eu possa ser Como é Um vereador lá Alguma coisa assim Mas eu não vejo Muita saída eleitoral Não Essa saída eleitoral É a solução pessoal Pra você Se você se eleger Você vai resolver A vida da sua vida A galera do gabinete A história da humanidade A gente não tem condição Nenhuma de mudar Ninguém vai mudar A história da humanidade Não é isso não Ah não Não vai levantar Um salvador Não vai ter salvador Da pátria não Não vai ter um salvador De sua família Que é você Ou ninguém Ou o lago de fogo É verdade Perfeito É verdade